Durante o final de semana, Joinville registrou alguns acidentes envolvendo carro, bicicleta, motocicleta, ônibus. Olha, foi uma loucura o trânsito no final de semana. A equipe da Tribuna do Povo, como sempre a gente tem uma equipe circulando pela cidade para trazer as informações para a gente, esteve em cima do lance e traz para a gente mais um flagrante. Veja só. No bairro Jarivatuba, na servidão Maria Júlia Pereira da Costa, uma moto e um carro bateram. Segundo testemunhas que estavam no local, os dois veículos seguiam no sentido centro-bairro. O carro ia virar à esquerda, mas a moto que vinha logo atrás não conseguiu frear e acabou batendo na traseira. Os bombeiros estiveram no local para atender o motociclista que ficou ferido. Chegando no local, atendemos a vítima da moto, fizemos as primeiras avaliações e agora estamos conduzindo ao hospital de referência para avaliar pelo departamento médico. No Paranaguamirim, outro acidente entre carro e moto foi na rua Monsenhor Gersino. O automóvel ia sentido centro e sinalizou para entrar à esquerda, quando foi atingido de frente pela moto. Na motocicleta, estavam dois homens que tiveram escoriações. Segundo testemunhas, o carona se jogou antes da moto cair. Bom, a gente foi acionado por um acidente de carro e moto, agora de noite, né? Duas vítimas com escoriações e as duas foram encaminhadas para o hospital. E ontem à noite, no bairro Iririú, na rua Senador Rodrigo Lobo, esquina com a rua Cegonhas, também teve uma batida entre carro e moto. O condutor da moto acabou batendo na lateral do veículo e foi levado ao hospital pelos bombeiros. Um masculino de 28 anos, o mesmo suspeita de fratura no ombro esquerdo, sem mais nenhum tipo de lesão, vai ser conduzido ao hospital São José. Final de semana, repete as imagens, Tiane, por gentileza, desses acidentes, por favor. Olha, final de semana, cheio de trabalho para as equipes de resgate aqui de Joinville, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O SAMU, o pessoal trabalhou bastante, hein? SAMU, bombeiros voluntários, sempre rodando pela cidade, atrás de assunto. Você, a qualquer momento, vai encontrar com a equipe da Tribuna do Povo. Quem gravou esse acidente aí? Foi o Tomazelli também? E aí a gente... O Robson Oliveira, que trabalhou no plantão no final de semana. O Ricardo Alves, que no final de semana também trabalhou com a gente. E o Marcelo Tomazelli, são três feras das imagens que fizeram aí esse apanhado de informações e flagrantes de acidentes do final de semana, para você acompanhar na Tribuna do Povo. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço de novo, então, para os bombeiros voluntários de Joinville e também para as equipes de atendimento do Serviço Móvel. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência aqui de Joinville. O pessoal do SAMU, olha, nota 10, sempre trabalhando para salvar a vida das pessoas.